Deus, eu sei que é tu, conheces o meu coração, meus pensamentos, meus desejos, intenção, somente tu me sondas e me conheces bem, Deus, preciso tanto da tua graça e teu sustento, tua palavra para mim é alimento, e eu preciso dela para sobreviver, Deus, eu sei que em tudo que devo aqui guardar, meu coração está em primeiro lugar, preciso estar em vigilância e ser prudente, já entreguei meu coração para ser senhor, tua morada, hábitas nele, sempre estarei preservada, fonte selada, exclusiva para ti, sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, guarda o teu coração, guarda o teu coração, quem guarda o teu coração, guarda o teu coração, guarda o teu coração, quem guarda o teu coração, não vive murmurando, quem guarda o teu coração, já amanhece orando, quem guarda o teu coração, não te fama, seu irmão, não se corrompe, quem guarda o teu coração, é cheio de unção, quem guarda o teu coração, tem graça, tem visão, quem guarda o teu coração, quem guarda o teu coração, vem se aprova, vem se a luta, adorando, e vai cantando, dando glória, e o senhor vai pelejando, vai orando, consagrando, e o senhor vai trabalhando, com a luz da aurora, mais e mais, ele vai brilhando, Sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, guarda o teu coração, guarda o teu coração, Sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, guarda o teu coração, guarda o teu coração, quem guarda o coração, não vive murmurando, quem guarda o coração, já amanhece orando, quem guarda o teu coração, quem guarda o teu coração, não te fama, seu irmão, não se corrompe, quem guarda o teu coração, é cheio de unção, quem guarda o teu coração, tem graça, tem visão, quem guarda o teu coração, vem se aprova, vem se a luta, adorando, e vai cantando, dando glória, e o senhor vai pelejando, vai orando, consagrando, e o senhor vai trabalhando, com a luz da aurora, mais e mais, ele vai brilhando, e vai cantando, dando glória, e o senhor vai pelejando, vai orando, consagrando, e o senhor vai trabalhando, com a luz da aurora, mais e mais, ele vai brilhando, e vai cantando, dando glória, e o senhor vai pelejando, vai orando, consagrando, e o senhor vai trabalhando, com a luz da aurora, mais e mais, ele vai brilhando, E vai cantando, dando glória, e o senhor vai pelejando, vai orando, consagrando, e o senhor vai trabalhando, com a luz da aurora, mais e mais, ele vai brilhando, Sobre tudo o que deves guardar, guarda o teu coração, guarda o teu coração, guarda o teu coração, Sobre tudo o que deves guardar, guarda o teu coração, 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 guarda o teu coração